Quer saber como nós vemos o Python para 2024 e também para os próximos anos? Então, esse é o vídeo. Depois de analisarmos várias tecnologias e linguagens durante 2023, chegou a hora de falar do meu queridinho. Sim, eu assumo. É verdade, nós gostamos bastante de trabalhar em alguns projetos com o Python por vários motivos. Mas aqui nós vamos deixar essa nossa paixão de lado para tratar da tecnologia e de todas as tecnologias que estão envolvidas com o Python, onde ele é mais utilizado, como anda o mercado de trabalho e como é a remuneração. Já pode deixar o like aqui no vídeo, pois além de várias análises, nós trouxemos também o Renzo Nutticelli. Ele é um desenvolvedor especialista em Python e com muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Além de codar, ele também é professor e atua em empresa no exterior de forma remota. E para quem também quer atuar em empresas americanas, nossa dica, sabe qual é? É usar a High Globe. Ela é, inclusive, a plataforma que nós usamos para receber pagamentos dos nossos clientes nos Estados Unidos e que vale a pena conhecer. A High Globe possui uma garantia de menor custo com taxa de apenas 0,5% já incluindo o IOF. Não tem nenhuma outra taxa ou valor escondido. Você recebe seus dólares e pode retirar o valor total ou fazer um saque de qualquer valor para a sua conta no Brasil através de um Pix, que cai na mesma hora na sua conta. E a High Globe está com uma novidade bem legal. Um cartão Mastercard, onde você carrega seus dólares diretamente com o saldo em conta na High Globe. Ou seja, assim que o cartão é criado, é só adicionar na Google Pay ou na Apple Pay e realizar as compras no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo. Se você já trabalha para uma empresa nos Estados Unidos, acessa o nosso link que está na descrição e já abre a sua conta na High Globe. Ainda temos aqui uma oferta especial que é por tempo limitado. A High Globe vai te presentear com 50 dólares na primeira transferência que você receber, acima de 100 dólares usando a High Globe. Então aproveita que essa oferta já está acabando, viu? E o Python não é uma linguagem novinha, né? Ela foi lançada em 91, mas ela foi concebida em 89, olha só. A linguagem realmente é muito poderosa, porque dá para usar com vários paradigmas. Qualitação a objetos, você pode usar ela de forma imperativa, tipagem dinâmica, também é fortemente tipada. E ela tem uma forma um pouco diferente, porque ela já foi concebida de forma a prevalecer a leitura do programador, o esforço do programador em virtude da parte computacional. Ou seja, não é à toa que o Python se destaca como uma linguagem simples de ser aprendida, né? Justamente porque ela já foi concebida pensando nisso. Quando a gente era mais novo e a gente começou a aprender a programar, se usava muito o Pascal justamente por conta disso. É uma linguagem simples, é a que estava mais próxima ali do inglês, não? Então dava para fazer só com uma tradução, né? Ficava mais fácil de você entender. E hoje em dia eu vejo o Python fazendo esse papel. O Python, de certa forma, te força a fazer também uma indentação. Então a leitura fica mais simples, né? E o engraçado é que o Python pegou uma certa tração há alguns anos, né? Então no início ele não era essa linguagem tão badalada, mas ela teve um crescimento muito forte na área acadêmica. E eu acho que isso justamente é que deu essa base muito boa que ela tem hoje, né? Porque a sensação que a gente tem quando começa a trabalhar com Python é que tudo que você precisa do ecossistema já tem pronto, já está ali preparado para ser utilizado e maduro, né? Verdade. Muitas dessas bibliotecas hoje que já são badaladas, se a gente olhar, a origem delas está lá na área acadêmica. Agora vamos falar de ranking, né? Tem dois rankings aqui que a gente gosta sempre de citar. O Pypl coloca o Python em primeiro lugar. O Pypl é uma análise que é feita justamente pela quantidade de buscas por tutoriais dentro do Google. Dizem até que é o mais acurado até que o TOB. Está lá em primeiro lugar já há um bastante tempo e não muda há um tempo. Em segundo lugar aqui está o Java. Se a gente olhar o TOB, está lá o Python também, né? Então as outras linguagens ali têm uma mudança nas outras colocações, mas o Python segue firme e forte lá na primeira colocação, né? Pois é. E concorrendo com gigantes, ó. C, C++, Java, né? A gente vê que o uso do Python em várias áreas, e a gente vai detalhar um pouco mais na nossa pesquisa salarial, a gente vê que realmente é muito grande o ecossistema e todas essas ferramentas que são utilizadas, elas realmente têm um suporte incrível pela comunidade. Pois é, e por trás da linguagem a gente tem a Python Software Foundation, que é uma fundação muito forte, que realmente consegue dar esse suporte para quem está chegando na linguagem e também para quem já está completamente maduro, né? Então a Python Foundation segue até de fato como um modelo de fundação para cuidar muito bem da linguagem, né? E outras tecnologias, como o próprio Jungle, também tem a sua própria fundação, mostrando que mesmo as ferramentas que estão associadas ali ao Python e as tecnologias, elas também precisam ser fortes, né? E se mostram fortes com o passar dos anos. Quais são as principais tecnologias e ferramentas que você utiliza no dia a dia do Python? No meu viés de programação web com Python, eu utilizo muito o framework Django, na maioria das vezes. Já utilizei Flask e FastAPI também. E aí dentro do Django, normalmente vou utilizar muito requests para conseguir extrair informações de outros sites e o framework PyTest para eu conseguir escrever os meus testes automáticos. No viés de programação web, essas seriam as três principais ferramentas do dia a dia, apesar de eu instalar várias outras, porque o ecossistema open source é muito grande, mas essas seriam as três principais. Nós falamos aqui que o Python é multiplataforma e é multiplataforma mesmo, né? Você consegue realmente utilizar o Python em várias frentes, visto que agora é até uma das linguagens que foi incluída no Excel. Então olha só o quanto isso vai popularizar ainda mais a linguagem. Muita gente é especialista em VBA justamente por conta do Excel e muita gente teve o primeiro contato, inclusive, por conta do VBA. E aí a gente está vendo que esse ano especificamente, 2023, trouxe uma outra linguagem para dentro desse ecossistema, mostrando realmente que ela não é só a queridinha dos desenvolvedores, não está no top do ranking à toa. Vai continuar sendo utilizada para vários outros meios, outros nichos também, independente se é desenvolvedor ou não. E essa é a beleza, né? Quando a gente vai olhar, e a Vanessa falou, né? A gente precisa resolver algum problema e você precisa de uma biblioteca, baixar uma dependência, você vê que existe coisa para praticamente tudo. Se você pegar um código, por exemplo, em Java, para criar um arquivo de texto, adicionar um conteúdo ali e salvar, você vai ver que, obviamente, o código é bom, é robusto, mas você vai ver que, às vezes, no Python, se você comparar esse mesmo código, você consegue fazer isso em duas linhas de código, três linhas de código. Ou seja, é muito simples, realmente. E é interessante que quem já é desenvolvedor e teve contato com outras linguagens, quando chega no Python, percebe rapidamente isso, né? Caramba, é fácil, né? É simples. Então, rapidamente se apaixona. E aqui, nós mesmos, temos vários projetos em Python. Eu gosto muito de criar CLI com Python, fazer automações também, RPA, que é uma área também gigante, que a gente também tem que explorar bastante ainda no canal para falar sobre isso. Mas é uma área gigante e que o Python atua muito bem, além da área de dados. Nossa própria pesquisa salarial, que a gente vai citar daqui a pouco, ela também, toda a parte de tratamento de dados e das estatísticas foram geradas através do Python. Agora, para a gente citar aqui algumas das ferramentas, das Libs, dos frameworks que são muito utilizados no Python, a gente tem que dividir um pouco, né? Vamos pensar que no desenvolvimento web, nós temos o Django, FastAPI e o Flash como os mais utilizados. Mas ainda tem o Pyramid e o CherryPy, que também são outros frameworks e Libs que são utilizados. E o uso em RPA? Selenium, o Robocorp, Bot City. Selenium a gente até já usou já uma vez aqui no canal. Tem o PyWin Auto, AutoPy, ou seja, muita ferramenta. Não especificamente, às vezes, só para RPA, né? A gente vê que existe, sim, uma área toda específica de automação e que o Python se encaixa muito bem. Muito bem. Então, às vezes, as ferramentas como o próprio Selenium, né? Ele é mais utilizado para realizar testes, mas você consegue utilizar no RPA e consegue, tem ali, disponibiliza uma integração com o Python muito facilmente, né? E aí você vai perguntar... Ah, e para a Mobile? Para a Mobile, o Python não é tão forte. Aí é verdade, né? Não é forte, mas ainda assim tem solução. Tem o Kiwi, que é um framework multiplataforma, então você consegue desenvolver Android, iOS, Windows, Linux. É o Flutter do Python, vamos dizer assim, né? Isso, vamos dizer assim. E o Beoware, que aí é específico também para desenvolvimento de aplicações, também multiplataforma, né? Agora, a cereja do bolo quando a gente fala de Python é justamente falar de ciência de dados, é falar de Deep Learning, Machine Learning, tudo isso está muito conectado com o Python. Tem NumPy, tem Pandas, tem Matchplotlib, tem o C-Burn, o Scikit-Learn, o SciPy, o TensorFlow, PyTorch, Tiano, Spark... Nossa Senhora, é muita coisa, né? É muita coisa, né? É engraçado que há alguns anos atrás, quando a gente falava em Python, a gente não associava automaticamente à área de dados, mas hoje é praticamente sinônimo, né? É verdade. Quando você vai falar... Poxa, área de dados? Python. Estatística? Python. É impressionante. E na área de games também, existe solução para Python. Eu não sei especificamente qual game, se tem algum game famosão que usa Python, mas existe Lib, que é o Pygame, e o Pyxel, que realmente são soluções que atendem aí uma demanda. Eu até fiquei interessado, porque eu gosto de desenvolver game, de vez em quando, mas eu nunca utilizei o Pygame. Se por acaso você já utilizou, deixa nos comentários, conta para a gente como é que foi a experiência, né? Se eu não me engano, o Pygame é usado para ensinar também criança na programação usando Python. Posso estar errado, mas me digam aqui nos comentários. Agora, em relação ao mercado de trabalho, né? Já que é uma linguagem onipresente aí em praticamente todos os nichos, será que realmente existe espaço para desenvolvimento para web, para desenvolvimento mobile, ou para desenvolvimento com dados realmente no exterior? O que você sente do Python, tanto aqui no Brasil quanto para o exterior, né? Bom, em termos de futuro, da minha área em programação web, eu vejo uma estabilidade, uma crescente, digamos assim, mas não algo explosivo, algo dentro da normalidade, não vai faltar vaga para ninguém, na minha opinião, sempre vai ter vaga para as pessoas que estão bem formadas. Eu diria que não só no Python, praticamente para qualquer tecnologia que não seja muito de nicho, eu acho que essa é a realidade, mas o grande crescimento de futuro que eu enxergo para o ecossistema Python, e são vários aqui, digamos, várias comunidades, saindo um pouquinho da minha, que é a web, a parte de ciência de dados, e engenharia de dados, acho que é a parte de maior crescimento. Existem várias ferramentas dentro desses ecossistemas que são super utilizadas. Pessoal de engenharia de dados, Apache Super 7, Pandas para fazer extração, limpeza de dados, o chamado ETL, existem frameworks para fazer isso como Airflow, entre tantos outros. Depois você ainda tem a turma da ciência de dados, que vai pegar esse dado que foi extraído, que foi retirado dali, e vai transformar no verdadeiro ouro, que é eu vou aplicar estatística, matemática nisso, para eu conseguir fazer perguntas e ter alguma previsibilidade sobre o futuro. O mundo está andando nessa direção de tomar decisão baseada em dado, e a ferramenta hoje, de fato, para você fazer isso é Python. Essa seara de dados que está em uma crescente muito grande, para mim é o que vai fazer Python ficar muito tempo em primeiro, não estou vendo surgir algo melhor que Python. Você tem a Jupyter Notebook, que até está criando uma linguagem nova, que é a Julia, mas começou como o iPython Notebook. O kernel mais utilizado é o Python lá dentro. Para mim, o grande crescimento da linguagem em si hoje se dá por conta de dados, e é difícil de prever, é difícil a gente falar para 10, 15 anos, mas se eu fosse apostar, fazer a aposta para 10, 15, e para mim Python vai estar muito forte por causa de ciência de dados e engenharia de dados. E na nossa pesquisa salarial, se a gente pegar o recorte só de desenvolvedores que escolheram a linguagem Python como a sua linguagem principal, a gente tem 1.739. Lá dos quase 18 mil, 1.739 trabalham principalmente com Python. E a média salarial está o seguinte, estágio 1.700, júnior 4.300, pleno 8.900, sênior 16.000, e o outro que a gente tem sempre que explicar, que pode ser um especialista, um tech lead, alguma outra pessoa, um analista às vezes, que trabalha especificamente com Python. E nesse caso ali está com 17,700. Então a gente vê que na nossa amostragem, só 21% está como sênior, e realmente 31% e 30% como pleno e júnior. Então realmente não é a maioria sênior ainda, isso pode ser só da nossa amostragem, obviamente, mas isso mostra que tem muita gente também no meio do caminho ali com a linguagem, e muita gente entrando também. Agora, o que chama atenção é a área de atuação. Não poderia ser diferente, né? 39% está trabalhando com dados. E nós temos ali logo em seguida o back-end com 25%. Não me surpreende, né? 12% com web, DevOps ainda com 7,99. Então a gente vê que dados realmente é onde está concentrado o maior número de profissionais com Python. Mas em relação ao mercado em si, para desenvolvedores brasileiros atuando no Brasil e no exterior, qual é a sua visão? Como é que você enxerga esse futuro? O mercado no Brasil, ele também é muito grande com relação a dados, mas, digamos, praticamente quem começou isso ou explora isso de uma maneira muito intensa há muito tempo, são as grandes empresas. Em particular, eu daria muita ênfase no mercado americano. As grandes aí, se você pega Google, Facebook, você vê que ali o negócio deles é trabalhar com dados. O Google é o que é, porque ele consegue traçar o seu perfil baseado em dados e vai te colocar o Ed lá, te vendendo aqui na Black Friday ou alguma coisa, então a inteligência está ali. E por isso essas empresas, tanto as grandes, estão começando a influenciar as pequenas para ter extração de dados lá fora também. Quando eu falo de engenharia de dados e ciência de dados, para mim é mundial. Hoje em dia não tem porquê você se limitar ao Brasil, então por isso a dica que eu daria é, pessoal, a linguagem mais importante na realidade para se aprender é o inglês, então para mim o mercado lá fora vai continuar crescente com relação a dados. Está bom ainda também para a minha área, para a programação web, mas a necessidade de desenvolvimento dessa área é latente. E assim, toda empresa que eu trabalhei nos últimos 10 anos sempre tem ali uma nascente, uma vertente de engenharia de dados que principalmente na hora que vai buscar a escala, ela vai buscar formar um time baseado em dados para tomar as suas decisões e muitas vezes até porque o próprio, a própria, o valuation, a valorização da empresa, o valor que vai ser dado a ela vai ser muito maior se ela tiver dado para mostrar os resultados dela e para falar, olha, eu sou uma empresa que toma decisão baseada em dados, não em achismo, não o que eu gosto ou o que eu acho que vai ser, não. É um método relativamente científico e estatístico que eu tenho uma probabilidade grande de ter sucesso se eu seguir o que os dados estão me dizendo, os dados que a gente está construindo aqui dentro da nossa empresa. E se a gente for olhar a faixa salarial por área de atuação, a gente vê o vermelhinho aqui, é o de dados e o verde no back-end, que seria ali o segundo colocado. A gente vê que a faixa salarial entre 9 mil e 12 mil é um número bem maior de pessoas que trabalham com dados. Então, acaba sendo realmente um número maior de pessoas que estão atuando nesse nicho e que usam o Python. A gente gosta sempre também de trazer esse recorte aqui que mostra o tempo de experiência com relação ao salário. E nós temos ali a maioria das pessoas entre 2 e 4 anos numa média salarial de... 7 a 9 mil. Isso. E aí é ilegal ver, por exemplo, quem tem menos de um ano começa ali numa faixa salarial mais baixa entre 1 mil e 2 mil. Só que você vê que com pouca experiência, você vê que praticamente some ali. Então, se você tem menos de um ano, você realmente começa com um salário mais baixo. Mas com o tempo ali, com a experiência, ele vai aumentando aqui. Então, a gente começa a ver um cruzamento. quanto mais experiência realmente o seu salário vai aumentando. Um outro dado que chamou a atenção aqui para a gente também foi quando a gente pergunta se quem está trabalhando agora fez transição de carreira. E 35% das pessoas que estão trabalhando com Python que responderam a pesquisa fizeram. A gente achou também um número bem significativo. E 3% ainda está fazendo a transição. Então, isso comparado a outras tecnologias mostra que o Python pode ser realmente uma porta de entrada para quem quer fazer uma transição. E só para a gente fechar a tampa aqui da nossa pesquisa se a gente colocar em número de participantes a gente consegue ver por exemplo o salário para quem trabalha com determinadas tecnologias dentro do Python. Então, 306 participantes que trabalham com o Django ou seja, que a gente perguntou que é a principal ferramenta dentro do Python que a pessoa utiliza está com uma média ali de 8.544. Já o Pandas 6.510. Tem outro aqui provavelmente não estava na lista ali a gente vai até avaliar que outro é esse 9.956 Fast API 9.900 Flash aí se a gente ver Spark ou Apache Spark e por aí vai. Se você tem dúvidas sobre Python para os próximos anos espero que a gente tenha com esse vídeo te mostrado um caminho legal. Então, se especializar em Python vai te ajudar de várias formas na sua carreira. A linguagem tem um ecossistema incrível e é utilizada em nichos que outras linguagens não têm tanta força. É um verdadeiro canivete suíço. Claro que nenhuma linguagem consegue resolver todos os problemas mas se fôssemos fazer um ranking disso o Python estaria realmente lá em cima. Não é à toa que ela está nas top linguagens do índice T.O.B. e que em novembro de 2022 alcançou o primeiro lugar e continua por lá até hoje. Comenta aqui pra mim se você assim como nós também é fã de Python. Se você contar a sua experiência com a linguagem nós vamos destacar o seu comentário. Então, caprice no comentário, tá? Grande abraço no coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.